E o Brasil participa com a esperança de repetir no país asiático o desempenho do Rio de Janeiro quando conquistou 19 medalhas, o melhor resultado das nossas equipes na história dos Jogos. Nesta edição, a delegação brasileira conta com 302 atletas. 80% deles recebem incentivo para treinar e competir por meio do programa Bolsa Atleta do Governo Federal. Foram mais de 745 milhões de reais de investimentos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio. Laís Nunes, do Wrestling, está em sua segunda Olimpíada e tem boa expectativa em relação à competição. Depois de um ano tão difícil, até a situação que a gente tem enfrentado, para mim é uma grande vitória estar aqui. Dado também o momento de que poderia não ter acontecido os jogos, então graças a Deus que aconteceu. E agora está vivendo isso aqui, é realização de um sonho. Ontem, o ministro da Cidadania, João Roma, acompanhou a vitória do Brasil sobre a Alemanha por 4 a 2 no futebol masculino. E nesta sexta, continua com a agenda em Tóquio. Estamos dando sequência a uma série de reuniões e contatos aqui no Japão para intensificar ainda mais a relação entre o Brasil e o Japão.